Música Meu pai quilombo, eu também sou quilombola A minha luta é todo dia, toda hora Meu pai quilombo, eu também sou quilombola Zumbi tá vivo, tá na luta, vou morrer Meu pai quilombo, eu também sou quilombola A minha luta é todo dia, toda hora O Nação dessa semana traz um documentário que apresenta duas danças tradicionais resgatadas em 2008 pela comunidade do quilombo Laranjeira de Grapeuna, no sul da Bahia Dirigido pelo jornalista Fabrício Persa Dançando Negro é uma costura audiovisual das criações artísticas afro-brasileiras as abelhinhas e o enrolador Música 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 Mas não é assim que canta não, canta assim. Sabia entender e rolar, sabia entender e rolar. Desde que eu para ali cheguei, e antes de eu vir para aqui, que morava lá por longe, eu ia falar nessa laranjeira, eu ia falar nessa laranjeira. Daí vim morar ali vizinho, essa laranjeira. Agora, por que botaram nessa laranjeira, não sei. Não sei se é porque tinha muita laranja, eu não sei. Porque em Tuberá tinha um lugar chamado Jaqueirá, e só tinha dois pé de jaca. Aqui na área tem tudo novo, coco, cacau, piaçaba. Piaçaba já tinha uns pé produtivo já ali. E aí, tem momão, tem cana, tem laranja, tinha celora, banana da terra. Tem seringueira, que agora nós estamos vendendo já. O que sai para fora é a seringueira e a mandioca. Aqui sempre a gente faz uma farinha, vem e vende ao povo. Eu não gosto de morar na cidade, porque na cidade é um gasto triste. Porque aqui na roça, freguês travessa de qualquer jeito. E na cidade não. Na cidade, freguês não tiver, só tem que cair ali com dinheiro para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. E aqui na roça não. Na roça a gente planta aqui e leva para a cidade para vender. Eu sei que os escravos, eles faziam muitas coisas assim. naquela época, faziam adjuntes. Porque hoje nós tratamos de mutirão. Depois que era tempo de novena, depois que terminava a novena, ladarinha, essas coisas, aí pegava o samba. E que fosse em adjuntes, assim que terminou o adjuntes, terminou, pronto, era hora de sambar. A comunidade também só vai com um bocado de gente, né? Já vê que é tudo uma coisa por outra. Sou negro sim, sou negro com amor. Sou negro sim, e tenho meu valor. Sou negro sim, com amor. Sou negro sim, e tenho meu valor. Vamos lá, gente. Sou negro sim, e tenho meu valor. cana via essa cana madura cana via é é esse cana madura. cana via. cana via, corta cana de vez. cana via, pa fazer outra vez. cana via é, isso é? Toca fogo e o soja! Quilombola, a minha luta é todo dia e toda hora. Meu pai Quilombo, eu também sou Quilombola, a minha luta é todo dia e toda hora. Meu pai Quilombo, eu também sou Quilombola, zumbi tá vivo, tá na luta, vou morrer. Meu pai Quilombo, eu também sou Quilombola, a minha luta é todo dia e toda hora. Somos Quilombola com orgulho de ser Quilombola. Meus pais são negros, meus avós eram negros, então minha família tudo é negro. Eu me reconheço, tenho orgulho de ser Quilombola. A laranjeira é Quilombola por questão do querer ser e os macos que ela mostra que por aqui passou alguns escravos. Aquilo é dos velhos, dos antigos. Você esteve lá naquele paredão? Porque aquilo ali, até que mais de um que chega aqui nós mostra aquilo ali, ela passa exelada. E tivesse um jeito de nós mandar encher ali, pra quem chegar visse a água. Quer dizer, ele já vazou, de verdade. Mas se nós em sexto fizéssemos aquele pedacinho, olha, esse pedacinho aqui já foi por nós. Agora essas pedras, essa de cá, não sabe nem quem botou aí, eu mesmo não sei. Isso aí tudo era água e aí lá embaixo tinha atada a caifarinha de água, mas eu não sei nem onde é mais o lugar. Isso era o tempo da escravidão mesmo. E essa presona medonha aqui, batida de maceta, mas é uma represa do tempo dos escravos, de barro. Água, aí ela, quer dizer, tinha aquela roda e as paletinhas, aí a água descia pela bica e batia nas paletas. E aí a gente salvava mandioca, aí chamava a casa de farinha d'água. Porque aqui a Laranjeira foi uma das maiores produtoras de farinha. Maroca não quer correr, Maroca não quer falar, Maroca não quer beber, Maroca não quer comer. Maroca não quer andar, Maroca não quer dançar, Maroca não quer dormir. Olha, o enrolador, tudo bem. Agora, duas voltas no samba, meu velho. Não é pra todo mundo. É, duas voltas no samba não é pra todo mundo. Faz uma volta assim, uma bomba assim. Fecha. Canta, bate na mão, bate o instrumento. Agora vem passando um pelo outro, passando um pelo outro, rodando, passando um pelo outro até terminar. Na mesma hora que tá dançando o enrolador, então bora agora parar e bora dançar a abelinha. Mesma hora que tá dançando a abelinha, bora parar e bora dançar o enrolador. Dá duas voltas no samba, mulher. Dá duas voltas no samba, mulher. Dá duas voltas no samba, mulher. Dá duas voltas no samba, mulher de ar. Dá duas voltas no samba, mulher de ar. Mas só é bonito que a pessoa saiba cantar. Ah, mas o cara sabe bater o instrumento. Porque se o cara não se quer cantar, eu sei de várias músicas de enrolador que é de um modo como canta o outro. Porque eu, se eu for cantar música de enrolador, eu só canto no tempo dos pessoas mais velhos. Eles cantavam a música tudo direitinho. Mas tem gente que não sabe cantar assim. Aqui tem uma mulher que ela me chama pra eu cantar a música de enrolador. Mas os negros também... Eu acho que o primeiro vem dos negros. Ai, que os calobrés também vem dos negros. Porque uns gostam, outros não gostam. Porque os calobrés sabem qualquer coisa de história dos negros. Pra mim, que seja o antigo, direto, que é necessário. É o calombré, as abelinhas, enrolador. Mas só que aqueles cantinhos que tem de primeiro, hoje não existem. A não ser Martinha ali. Mas tem outras pessoas. Porque esse é o moderno de hoje. Só quer saber se não é você dividir essas vaidades, essas coisas. Beber e zoar. No tempo de São João, antigamente, lá no tempo que eu era moça... No tempo de São João, a gente ia pra cesta, pra casa nas roças. Fazia aquela fogueira com aquelas ramagens. Botava aqueles milhos, aquelas laranjas, aquelas festas. Aí fazia aquela fogueira. E aí todo mundo dançava no terreiro. Aquela festa bonita no terreiro. E hoje em dia os planos não existem. Tem um pano, faz a abelinha. E um orador sem pano. Eu vou pro debaixo! Eu vou pro debaixo! Vou nem a jabelinha! 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 Come pão! Jabelinha! 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 Come pão! Quero ver a jabelinha! A jabelinha é de pano, um de lá, outro de cá, três pra lá e três por cá. Bota o canto, a jabelinha, a jabelinha, a jabelinha, aquele de cá mergulha, por debaixo daqueles panos, sai lá e já volta em pé com os panos pra cá e aí vai mandando pra lá. Música Dora de madrugada em diante, bom, agora nós vamos dançar a jabelinha. Pegava aquele esponho, bora pra jabelinha, vamos acabar com a jabelinha, vamos enrolador. Lava, lava, lavandeira Quero ver, lava, quanto mais lava, mais cheira Quero ver, lava, 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 lavandeira Quero ver, lava, quanto mais lava, mais cheira Lavandeira, lava, meu bem me impediu a lima Lavandeira, lava, da limeira do meu pai Lavandeira, lava, mas a lima não é minha Lavandeira, vai, mas destaque a lima, vai Lavandeira, lava, quando a lima chega lá Lavandeira, lava, lavandeira Oh, lavandeira, cheira grave, cheira rosa Lavandeira, lava, e cheira flor de laranjeira Lavandeira, lava, 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 lavandeira Lavandeira, lava, o quanto mais lava, mais cheira Lavandeira, lava, cheira grave, cheira rosa Lavandeira, lava, e cheira flor de laranjeira Lavandeira, lava, lavandeira Quando eu nasci, quando eu me entendia, já encontrei Cheira dança dos mais velhos Minha mãe, olha, minha mãe dançava as abelinhas Minha avó, tá vendo, se era dança Naquela época, não tinha essas danças que tem hoje, sabe Quando eu me entendia, que eu ia pra festa A maneira de, a dança era de uma maneira Já não era que nem hoje A minha mãe, no tempo dela, da joventude A dança já era diferente do meu tempo Dançava, é, mas ela dançava, a gente já gostava de sambar Quando não tava dançando o tambor, tava com os abelinhas enrolador Molhava as roupas de torcer Aí foi falado aí na escola, aí a professora perguntou a Martinho Se ele sabia de alguma cultura dos tempos mais velhos daqui Porque aqui retornou-se a ser um quilombo, né Aí se a gente aqui, o que era, que se tinha como ele se lembrar de alguma coisa Aí ele se lembrou que os povos dele mais velhos Aí dançava, tinha a dança das abelinhas Aí todo mundo aqui sabia da dança das abelinhas Aí a gente continuou, aí a gente continuou a dançar as abelinhas enrolador A gente comemorou a consciência negra Porra, fizeram um parão aí fora e aí começamos a fazer Como é que a gente vai fazer essa manifestação da abelinha? Aí ficou assim, que vinham as comunidades de fora A gente convidou as comunidades de fora Veio o candomblé Da comunidade da Limeira Veio a capoeira, que veio de Promo Mundo Aí a comunidade vai representar o que? E aí como Martinho e outras pessoas mais velhas da comunidade Dizem, vamos apresentar o rolador e as abelinhas As abelinhas enrolador, eu, quando eu me entendi, já encontrei Isso em todo lugar existia Não é uma coisa nativa daqui Isso vem, era uma sequência Era uma dança mesmo famosa naquele tempo Não foi nem de cativeiro, né Se foi de cativeiro, mas quando eu me entendi Encontrei o povo dançando, né E eu fiquei na lembrança, né, que eu vi Eu ainda dancei, eu, por exemplo, o enrolador mesmo na minha juventude As abelinhas eu não cheguei a dançar, mas vi ainda dançar E na realidade que foi muito fácil É uma coisa que não era, quer dizer, não As abelinhas enrolador nasceu da laranjeira Não, não é nasceu da laranjeira A gente resgatou E a laranjeira resgatou Essa cultura, né Valorizar bem ou só não Mas sim sobre o local As comidas típicas Tinha um mundo, hoje não tem mais As pessoas, perdeu aqueles costumes A questão do mutirão Tudo isso, antigamente Tinha várias mutirão sentar pra uma casa Ninguém vê mais isso, né Ninguém vê mais isso Então foi questão, foi As abelinhas bem criadas nos nossos antepassados As pessoas mais velhas Que tinham dentro da comunidade Que encontram aquela história Apenas não são tanto brincar Como demonstrar A minha preocupação maior Assim, o meu interesse maior É mostrar, né O nosso trabalho cultural Que é um trabalho cultural E se a gente não levar incentivo Para aqueles jovens Aqueles adolescentes Aquelas crianças Vai terminar morrendo Como já morreu Em outras épocas, né Então essa é uma Uma preocupação que a gente tem De conservar esse trabalho Eu é de morrer cantando Porque chorando eu nasci Porque é pra ver que é assim Eu acho do que eu chorando perdi Música 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 Agora a gente vai conversar com o diretor Desse trabalho, o Fabrício Persa Que vai falar com a gente lá do Rio de Janeiro Fabrício Como é que tu ficou sabendo do resgate Dessas danças Pelos quilombolas? Eu soube dessas manifestações Das abelhinhas e do enrolador Através de uma notícia vinculada No site da Prefeitura de Grapiona Era uma notinha falando sobre Uma apresentação deles E eu me interessei Eu já queria fazer um documentário Com essa temática Abordando alguma comunidade quilombola E decidi ir até lá Fui muito bem recebido Falei da minha proposta Eles adoraram E como é que tu viu a importância Dessas danças pra aquela comunidade Já que elas não nasceram ali né Elas foram resgatadas por eles A importância dessa dança É porque ela de alguma forma Uniu as gerações dessa pequena comunidade né Os mais velhos se aproximaram dos mais novos Pra dançar, pra festejar E além desse encontro de gerações Foi importante pra memória local né Todos eles falavam muito Das abelhinhas do enrolador Dos pais dançando né Era uma dança muito frequente Naquela região do Baixo Sul Da costa do Dendê na Bahia E depois de muito tempo esmorecida Eles decidiram resgatar Como um trabalho da pequenina Escola da comunidade Tu tens outros trabalhos relacionados A ancestralidade negra Pretende continuar trabalhando Nessa linha de registro De cultura negra e afro-brasileira? Esse foi meu primeiro trabalho Relacionado à africanidade brasileira Afrodescendência maravilhosa E depois disso eu senti a necessidade Depois de filmar eu senti a necessidade De exibir o filme na comunidade Consegui aprovar um projeto Onde eu exibi o filme na comunidade E em mais outras duas comunidades quilombolas Da costa do Dendê Eu pretendo continuar Falando sobre a negritude Sobre a cultura afro-brasileira É um tema que eu adoro E que eu me debruço Sempre que eu posso Em ações Ações de legitimar Essa cultura afro que é maravilhosa No nosso Brasil Bom, é um prazer Um beijo no coração de todos vocês Oxalá nos abençoe E muito axé Maroca não quer correr Maroca não quer falar Maroca não quer beber A Ação de hoje vai ficando por aqui A gente se vê na próxima semana Até lá Maroca não quer andar Maroca não quer dançar Maroca não quer dormir Eiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tchau, tchau, tchau.